Agora a comunidade do Jardim Alto da Serra terá a oportunidade de frequentar os cultos no próprio bairro que acontecem às quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h sobre a responsabilidade do pastor Marcelino dos Santos O novo espaço tem capacidade para 80 pessoas Para nós é mais uma conquista de um sonho que tínhamos e estávamos colocando isso em oração e o senhor cooperou conosco e realizamos esse sonho e inauguramos a nossa igreja aqui no bairro Alto da Serra O bairro foi escolhido até pelo fato de ele ser um pouco distante da cidade e ficar mais fácil o acesso para a população aqui do bairro poder vir, ouvir a palavra de Deus, ser assistido espiritualmente Esse é o nosso objetivo Convido a todos os moradores aqui do bairro Alto da Serra e dos bairros adjacentes aqui para que venha ouvir a palavra de Deus A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus O nosso objetivo em estar nos instalando aqui é levar até você a palavra de Deus porque esse Deus te ama Ele deu o seu melhor, o seu unigênito filho Jesus Cristo para que você possa ter direito à salvação Em Andradas, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus completa 19 congregações que estão em diversos bairros facilitando o acesso da população O pastor presidente Zaqueu Mendes ficou satisfeito com a expansão dos trabalhos do Jardim Alto da Serra O objetivo é a oportunidade para que os fiéis frequentem a igreja Poder tornar o acesso à população mais fácil à casa de Deus É a nossa função levar a palavra e levando a palavra, ficando mais perto para que as pessoas não tenham aí nenhum tipo de dificuldade de vir adorar a Deus, de vir servir a Deus e ser edificado por sua palavra A Igreja Evangélica Assembleia de Deus também possui um trabalho direcionado com os jovens E o convite é para que os moradores do Jardim Alto da Serra também entrem para o grupo A casa de Deus é um lugar onde que acolhe realmente o jovem de uma realidade que hoje que a gente vive aonde que está sendo destrutiva ao jovem na família, na sociedade por causa da bebida, das drogas, da prostituição Então a casa de Deus, além de ser um lar para ele é um refúgio espiritual onde que Deus vem nos acolher, nos abraça nos instrui na palavra dele nos instrui a realmente encontrar o verdadeiro sentido da vida e do jovem A família Adicam, Assembleia de Deus daqui de Andradas está querendo convidar você, jovem, daqui de Andradas não só do bairro Alto da Serra, Jardim Alto da Serra aqui mas todo jovem daqui de Andradas que nunca se aproximou de Deus nunca sentiu a presença de Jesus a gente está convidando vocês para estar adorando a Deus conosco sabe, a Bíblia fala que Jesus é o caminho a verdade e a vida então não existe outro caminho, entendeu então, se você nunca experimentou do amor de Deus nunca teve oportunidade de se aproximar de Jesus que você venha ter um contato com Ele e a família Adicam de Andradas Assembleia de Deus Madureira queria estar convidando você para estar participando e cultuando a Deus junto com a gente Na casa do Senhor ou na igreja a gente trabalha muito com dança com louvor, bandas então é onde que o jovem começa a aprender a ter prazer e alegria estando na casa de Deus a gente procura fazer também eventos onde que tem acampamento acampa dentro que a gente fornece atividades sadias para que o jovem venha se encontrar com Deus de uma forma que não venha prejudicar Ele né né e aí e aí